O dia D contra o mosquito Aedes aegypti começou com um encontro entre o corpo de bombeiros, as secretarias de saúde do estado e do município no Parque da Lagoa, no Parque Industrial João Brás, uma região da capital que está com alto nível de infestação do mosquito da dengue. A novidade é que o estado e o município vão trabalhar juntos para amenizar a situação não só em Goiânia, mas em todo o estado, já que 112 municípios estão em nível crítico e 70 em nível médio de contaminação da doença. A cada 100 mil habitantes, cerca de 1.300 pessoas já pegaram dengue este ano no estado de Goiás. Para se ter uma ideia, nos cinco primeiros meses deste ano, já foram mais de 73.650 casos. A ação tem como objetivo intensificar o combate ao mosquito que causa não só a dengue, mas também zika e chikungunha. Mais de 250 agentes vão fazer a varredura na região. A ação começou pela casa da Adriana. Nenhum foco foi encontrado. Tudo certo, engraçado. Você se preocupa? Muito. Alguém teve dengue na sua casa? Graças a Deus, não. Mas quais são os seus cuidados básicos para evitar dengue na sua casa? Todos, todos os cuidados é pouco. O corpo de bombeiros também está empenhado na luta contra a dengue. Agora, vão intensificar o trabalho com o apoio de drones, que vão vistoriar áreas de difícil acesso e as casas que estão fechadas. O agente, ele não consegue entrar na casa. Vamos imaginar que o local está fechado, não tem ninguém naquele momento, ou que seja uma propriedade abandonada. O drone vai subir, ele vai fazer todo o monitoramento. A partir de então, os agentes de saúde vão tomar as providências, junto com as demais autoridades, para que possam abrir aquele imóvel, fazer todo o trabalho ali, para realizar a desinfecção, fazer todo o trabalho que os agentes fazem quando visitam a casa. Todo cuidado é pouco. A dengue já matou 25 pessoas aqui em Goiás só neste ano. A operação em todo o estado não tem data para terminar. Aqui, já no mês de abril, já fechado o mês de abril, foram visitadas 938.216 residências no estado. Então, tudo isso é catalogado, realizado um trabalho estatístico, para que seja repassado para as autoridades, para tomar as melhores decisões com relação ao que vai ser feito nos próximos meses.